Eu que não vou esconder minha satisfação com este vídeo, né? Os prefeitos do Nordeste, os petistas, aqueles que fizeram a L, estão arrependidos. Lê comigo essa matéria. Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda de repasse de fundo dos municípios. Mais ou menos 700 cidades aí do Nordeste, tá? O ato contará com 350 municípios na Bahia, 217 no Maranhão, 168 no Ceará, que deve paralisar serviço administrativo entre protesto contra redução de verbas federais e atrasos emendas. O Lula não está repassando dinheirinho aos prefeitos que fizeram L. Aí eles ficaram todos bravinhos, afinal as eleições estão logo aí, né? Eles querem ser eleitos, não é verdade? Eu vou soltar algum vídeo pra vocês aqui, cara. E de antemão já falam que eu não conheço mortadelante nenhum aqui, hein? Vamos lá. Olha aí. É, é o mesmo, cara. Que visa sensibilizar o governo federal para a recomposição das percas de receita que os municípios estão aí sofrendo e caindo vertiginosamente. Havia visto que já tem algumas prefeituras que os prefeitos não estão conseguindo sequer pagar os seus funcionários em dia. Eles não estão conseguindo pagar os seus funcionários, cara. Não estão conseguindo cuidar da saúde e da educação. Parece que no tempo do Bolsonaro era bem melhor, né? Tem vários videozinhos aqui de vários prefeitos que eu não sei quem é, repito. Não com essa galera aqui. Vamos fazer uma paralisação, uma mobilização, que eu conto com vocês, para estarmos de frente à prefeitura, para recorrermos. Porque esse direito não é só do prefeito, é do jantar com vocês. Porque na hora que a nossa arrecadação cai, vai dificultar a nossa vida. Não só a minha, mas a de vocês também. É um contexto geral. Então essa briga é nossa. Vamos lutar juntos, independente de bandeira, independente de partido. Se nós votamos errado, não temos que reclamar. Temos que recorrer atrás do nosso objetivo. Essa briga não é nossa, não. Essa briga não é nossa, não. Eu avisei por mais de quatro anos, cara, que isso iria acontecer. E vocês aí fizeram L. Essa briga não é nossa, não. Espero que vocês tomem vergonha na casa. Espero que a população lembre dos seus nomes. Agora vocês estão tirando as suas costas aí, jogando nas costas do coitadinho do Lula, né? Ninguém conhecia o Lula, né? Nós estamos aí, ó. Nós estamos aí. Num pior momento político. Num pior momento político. Seja federal, seja Estado, é agora. Eu votei em Lula. Eu votei em Lula. Eu não sei pra que veio ainda. Acabando com os municípios. Acabando com os municípios mesmo. Tem prefeito aí querendo entregar. E tem que entregar mesmo. Porque não teve responsabilidade ainda. Não se encontrou no governo. Não se encontrou no governo. E a verdade é essa. A verdade é essa. Não tem mais aqueles programas sociais. Não tem mais isso. Nós estamos vendo as dificuldades que está tendo aí com a Bolsa Família. Nós estamos vendo aí. Eu simplesmente estou adorando, cara. Eu estou adorando. Eu espero que vocês nunca mais sejam eleitos. A mobilização que está sendo feita em todo o Nordeste. Isso devido à queda do FPM. E isso está fazendo com que os municípios sofram para poder manter com as políticas públicas essenciais. Seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Então os prefeitos maranhenses, junto aqui da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, estão 100% mobilizados com o movimento municipalista. Onde no dia 30, repito, nós iremos paralisar todas as prefeituras do Estado. Eu estou achando é pouco, cara. Eu estou achando é pouco. E essa briga não é... Nossa, não. Essa briga é toa, Zae. Vocês que se virem agora aí com as suas prefeituras, né? Na época do Bolsonaro, ele repassava o imposto corretamente. Aliás, aliás, ele repassava bem mais. Aí faltou. De repente faltou para a educação. De repente está faltando para a prefeitura. De repente para o salário dos funcionários, para manter a catraca da prefeitura funcionando. Aí está faltando o dinheirinho. E vocês lembraram do Bolsonaro? Eu quero que você... O Nordeste que deu ele uma vitória consagradora. Só que ele teve 69% dos homens. Bem feito! 69% votaram em Lula. E eu não pedi para não votar, não. Eu disse que o partido está aliado a ele. Então ele tem que ter compromisso, principalmente com o Nordeste, porque ele é nordestino. Foi ali perto de Garimuz e até que ele nasceu. Aí os prefeitos que votaram nele, estão todos revoltados. Então, vocês acabaram de ouvir aí. Mais de 3 milhões de reais que nós deixamos de receber. Para pagar a folha, minha folha é 12 milhões de reais. Eu não aburo 12 milhões de reais. Comprando ISS aqui em Naljardim, que é o imposto do município, eu não aburo. Tadinho! Que dozia! Está pedindo esmola, é? Está implorando para o papi? Para o país dos pobres, dá um dinheirinho que é nosso. Está implorando, é? Eu estou achando sensacional, porque eu fiz vídeo diariamente avisando que isso ia acontecer. Vote no pai dos pobres. Vote do Lulinha, pai de amor. Toma! Aldo desviralizaram com força também, dos prefeitos. Eu sou o Capegando e a população tem que saber que estava tudo bom. Reuters, do ano passado, meu ver, metade desse ano, cortou 50%, meu irmão. Metade? O reajuste de tudo subiu e a prefeitura acabou. Prefeito Luciano, concordo com você. Concordo com você. O povo falava do governo Bolsonaro, mas nunca cortou, não cortava as coisas dos prefeitos, não. Nós votamos em Lula, votamos em Lula, aqui em Tepetí, Lula teve 78% dos votos aqui da cidade. Votei em Jerônimo, entendeu? E nós, você tem razão, nós estamos com o Pires na mão pedindo, pedindo esmola ao governo Lula, ao governo federal, porque nós estamos lascados no município. Aqui mesmo, os 14% não dei, professor, está aqui em greve. Mas vai fechar as prefeituras, o governo do PT, o governo de Lula quer fechar as prefeituras, quer fechar, quer acabar com os prefeitos pequenos. Concordo com você. É bom dia, né? Eu quase não falo nesse grupo, só ficou vindo aí, sou prefeito aqui de Itamela, Luciano, que é inscrito. Bom dia aos amigos aí. Rapaz, eu só vejo cair receita, cair receita, todo mundo fica quieto. Mas assim, vamos começar a reivindicar, não pegou nada. Esse governo aí não pegou nada. A realidade é essa, o básico governo de Jerônimo aqui da Valia, agora é o governo federal. Faz o seguinte, meu amigo, faça o L, faça o L com força, cara. Aí você pega a mão, baixa e... Entendeu, cara? Eu simplesmente, eu acho que é pouco. Esse aqui é um patriota que foi tirar sarro da prefeitaiada lá, que está arrependida, né? Pela justiça brasileira, né? Então é isso. Então aí, ó, tudo chorando. Ó, vou chegar mais perto aqui, ó. Estão em frente à Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa galera toda aqui, ó, de preto, essa galera toda atrás dele aqui de preto, são os prefeitos aí, ó. Dá orgulho de ver, não é? Dá orgulho de ver. Será que a gente vai encontrar aqui também um prefeito de esperança? Prefeito de remígio? Acredito que sim, né? Não sei. Cheguei no evento agora, mas está bonito de se ver, pessoal. Faça o L de novo. Faça o L aí, rapaziada. Faça o L aí. Eu quero que essa prefeitaiada aí faça o L. Faça o L. Olha aí a manifestação. Sem a vinda desse recurso federal, fica difícil investir na saúde, na educação, na cultura, no esporte, na segurança. E questão também da folha de pagamento de todos. A FPM é uma verba que é repassada aos municípios. E ela vem três vezes por mês. Três vezes por mês. E o Lulinha Paz Amor não está repassando. E quando repassa, está dando migalhas, migalhas. Deixa agora o André Fernandes falar, cara. André Fernandes, simplesmente sensacional. Afinal, ele é cria do Ceará, né? Eu vou ler aqui rapidamente duas matérias. Uma delas é de outubro de 2022, que dizia Lula vence em todos os 184 municípios do Ceará. Matéria de 30 de outubro de 2022. Matéria de 28 de agosto de 2023. Sobe para 172 números de cidades cearense que irão paralisar. O movimento que está agendado para o dia 30 desse mês, hoje, tem como objetivo mobilizar o Congresso Nacional e pressionar o presidente Lula a liberar mais verbas para as prefeituras. Veja só que interessante. Todas as prefeituras do Ceará, em 2022, estavam fazendo L. E agora estão reclamando. E pior, paralisando o atendimento à população. E olha, eu sei que eu vou ser criticado pela maioria dos prefeitos, mas, enfim, eu fui eleito para falar e eu vou falar. Vocês deviam estar criando vergonha na cara. No ano passado, era uma competição. Para ver quem babava mais o governo do Estado. Para provar quem era o maior babão do PT, quem era o maior babão do Lula. E agora ficam aí fazendo esse showzinho. Prometeram o Ceará três vezes mais forte. Mas, na verdade, o que a gente ganhou foi o Ceará com três vezes mais fumo. O Ceará com três vezes mais fumo no orifício rugoso, hein? Olha que foto mais bonitinha. Sem FPM não dá. Tadinhos, cara. Fizeram ela, é prefeitaiada aqui. Olha que outra foto. Sem FPM não dá. Tadinhos. Vocês deviam tomar vergonha na cara. Os seus nomes nunca mais deveriam ser esquecidos, né? Mas, na verdade, o povo brasileiro esquece e vai acabar votando em vocês de novo. Pois vocês foram os maiores influenciadores para a galera aí da sua cidade fazer um L. Essa é mais puríssima verdade. E eu acho é pouco. Se você acha que eu vou ficar tristinho aqui, não. Pelo contrário. Eu estou achando é pouco. Eu espero que a população em 2024 vote em outra galera que não apoiou esse PT, esse partido, esse presidente da república. Você lembra quando a galera se reunia na frente da cadeia lá em Curitiba e ficava Bom dia, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa tarde! E vocês se recordam dessa uma apagaiada, né? Dá uma olhada nisso. Boa tarde, presidente Lula! Boa tarde, presidente Lula! Você quer que eu fale o quê para este povo? Você quer que eu fale o quê para esse monte de abobado mortadelante? Simplesmente a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é façam L, porque se eu realmente quisesse dizer aquilo... Ai, Taruco, por que você não é do jeito que você é de fato? Por causa do código penal, cara. Então eu tenho que me controlar aqui, beleza? Pessoal, o link do meu Instagram é fixado aqui no primeiro comentário. Me ajude no compartilhamento e confira de fato a sua inscrição no nosso canal do YouTube, beleza? E o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, fique com Deus. O meu nome é Renato Taruco.